Então, agradeço aí a presença de todos aí que esteve participando com a gente aí. Aqui, notícias e detectorismo, com o meu peso, a bicicleta não sai do lugar. Tá falando de fogo, gente? Mas tá botando motor de fusca nela. Então, agradeço a todos aí, pessoal. Aqui, notícia, Anderson Vlog, o nosso irmão aí, o Sebastião, o Tambanejo, todos aí, Elisa na Roça, a Sítio Nova Brasília, Loucos por Trem, é, Mazinho, não vou falar todos, pessoal, não dá pra falar todos que o chat já subiu aqui, mas todos aí, em Deus no início, o primeiro que vem, né, o nosso amigo aí, o Rota do Medo e Caçadores de Fantasma, também precisa muito de apoio da gente aí. Vai lá, pessoal, dá uma força pra eles aí. E agora eu vou estar encerrando a live aqui, pessoal. e tá aí, ó, ele teve no início da live aí também, o nosso amigo aí, o Criacanal, Criador de Conteúdos, é, o nosso amigo Ivaldo, ele tá ao vivo também, se vocês puderem dar uma ida lá na live dele lá, dá uma força pra ele, beleza? Mas é isso aí, um abração bem forte pra todos vocês, agradeço muito, de coração. Talvez a noite eu faça outra livezinha aí, de uma hora aí, só pra interagir com os amigos aí. Mas é isso aí, show de bola. Um abração pra todos vocês. Anderson, blog, pessoal, amanhã tem vídeo novo, espero que todos pulam por lá. Show de bola. Águia Notícia, abraço a todos. É, então é isso aí, pessoal. É isso aí, eu agradeço muito mesmo, de coração. O Águia tá dizendo aí, vou dormir mais, cacacá. Ó, rapaz, chega de dormir, né? Chega de dormir. Você vai dormir pra noite sem perturbar o pônus? Deixa o pônus dormir também. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito mesmo, de coração a todos. E peço aí, se vocês puderem dar uma forcinha aí, rodar a play da gente aí, pra dar uma ajuda nas horas aí. E lembrando, vou deixar o WhatsApp embaixo aí na descrição, beleza? Pra, se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo privado, é, pra gente se tratar de assuntos aí relacionados, né, à plataforma aí, pra gente poder interagir um pouco mais. Beleza? E, como eu disse no início, eu aconselho a você a fazer uns vídeos curtos. Igual eu falei com o nosso amigo Tony aí, ó. Um vídeo curto, pra pessoa tá abraçando você na live, entendeu? Fica mais fácil de abraçar. Porque, às vezes, a pessoa vai lá, tem um vídeo cumprido, grande, aí ele não vai assistir tudo porque ele quer voltar pra live. Aí, aí ele assiste só um pouco, abraça e tudo, porém, vai cair porque não vai segurar, entendeu? Então, faz um vídeo curto, dois minutos, três minutos. Fica facinho pra pessoa ir lá assistir tudo, comentar e voltar, entendeu? Show de bola. Mas é isso aí, pessoal, ó. Show, show, show. Agradeço imensamente, em primeiro lugar, a Deus por estar fazendo aqui essa live aí. interagindo com os amigos e agradeço a cada um de vocês que tem dado esse apoio pra gente aí, por ter feito com que a gente batesse a meta aí do carro, né? Graças a Deus, já tá quase 1.040 e agora em diante aí é só. Se Deus quiser, é só subir mais. E também aí pelos amigos que têm assistido os vídeos aí, né? E peço que ajuda mais aí pra essas horas que estão subindo aí. Beleza, pessoal? Show de bola. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Vai lá, vai no nosso amigo canal criador de conteúdo. Vai lá, dá uma força pra ele lá na live dele. Beleza, pessoal? Show de bola. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima. Eu creio que talvez à noite eu devo fazer mais uma horinha de live aí pra estar ajudando aí mais as horas aí. Beleza? Ok? Valeu, valeu, valeu. Show de bola. Tchau, tchau.